Definido, Jogos Olímpicos 2020 agora é 2021. Nessa época de pandemia e todo mundo em casa, muito pouca gente ao redor do mundo continua treinando. No Brasil, quase ninguém. Quem treina está treinando em casa. Mas de olho nos Jogos Olímpicos de 2021, o que vai acontecer daqui pra lá? Em primeiro lugar é a data. Ninguém sabe ainda o dia que será a competição. Então, nesses últimos dias, algumas discussões têm acontecido esperando qual será a definição do COI. Saibam que os Jogos Olímpicos de 2020, que será em 2021, têm que ser realizados até o final do verão de 2021. Isso é um contrato entre a cidade de Tóquio e o Comitê Olímpico Internacional e foi acordado nessa última semana. Assim, existem duas opções. Ou se faz na primavera, que vai de abril a junho, ou se faz no verão, que vai de junho a agosto. Essa decisão, de acordo com o comitê organizador, o COI, e a própria, o governo do Japão, sai nas próximas quatro semanas. Eu vou dizer mais. Eu acho que sai antes. Pra que a gente entenda, existem três polos discutindo esse tipo de situação. Esse polo, pra definir a data adequada pra competição, envolve, número um, o governo japonês, e aí a logística toda da cidade, de hotéis, principalmente o calendário escolar, e todos os eventos que existem na cidade. O segundo polo é exatamente as federações internacionais de esporte. Nós estamos falando de 33 federações internacionais, que são todos os esportes que participam da Olimpíada. Por quê? Porque todas essas federações já têm calendários pré-determinados pra 2021. Especialmente, 2021 é ano de campeonato mundial. O terceiro polo, e aí sim, entra a mídia. Por que a mídia é tão importante? A NBC, a rede de televisão americana, é a maior fornecedora de recursos para o Comitê Olímpico Internacional. Estamos falando de bilhões. Então não há como você tomar uma decisão como essa, tão importante, sem checar com a NBC, qual é o calendário adequado para a competição. Nesses três polos combinados, vai sair a decisão. Sebastian Coe, presidente da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo, o britânico, disse uma coisa muito interessante numa teleconferência na sexta-feira. Ele falou o seguinte, não vai ter como agradar todo mundo. Alguma parte vai sair descontente com a decisão a ser tomada. Existem duas opções. Primavera japonesa ou verão japonês. Eu, particularmente, e aqui não é uma informação, e sim uma opinião, acredito que o verão seja o mais indicado. Por quê? Porque é mais fácil. Os Jogos Olímpicos são no verão já por algum motivo, porque existe menos conflito de outras competições, de outros eventos. Então ele já é colocado no verão, já se prevendo isso. O conflito para 2021 é diretamente o Campeonato Mundial de Natação. A FINA, na minha opinião, inclusive, a federação mais atingida por toda essa mudança dos Jogos Olímpicos para 2021, ela foi a mais afetada. Afetou as seletivas de polo aquático, afetou as seletivas do nado artístico, dos saltos ornamentais e das águas abertas. Fora isso, você tem um Campeonato Mundial de Piscina Curta esse ano, no final do ano, que ficou sem sentido. Você tem ainda a Copa do Mundo, que esse ano está marcada toda para ser em piscina curta, totalmente sem sentido. Ou seja, e ainda perder a data do Campeonato Mundial do próximo ano. A FINA, neste momento, é a mais prejudicada. Nessas duas opções, entre primavera e verão, eu disse, eu sou a favor de que seja no verão, porque é mais fácil, ficaria menos conflitante para tudo. O que vai acontecer? É o Campeonato Mundial de Natação ou passar para o ano seguinte, 2022, ou passar esse direito de Foucault para 2023, e aí o Campeonato de 2023, que seria em Doha, passa para 2025, e assim por diante. Essa é a minha opinião. E agora, como eu disse, não há informação. A informação que eu tenho para passar para você são os outros itens que correspondem a essa mudança de 2020 para 2021. O primeiro deles, o COI já anunciou, todos os atletas que já garantiram suas vagas para 2020 estão garantidos para 2021. No total, são cerca de 11 mil e poucos atletas que estarão na Olimpíada. destes 11 mil, 57% já estão definidos. 57%. Então nós somos aí aproximadamente 6 mil atletas. Temos 5 mil vagas disponíveis. 5 mil vagas disponíveis. Por exemplo, eu até vi que o Iatismo parece que já tem 90% dos atletas apurados. Mas a garantia da classificação, ou seja, já se garantiu que todos os atletas que já foram classificados para 2020 estão garantidos para 2021. alguma coisa que vai ser discutida logo após e logo na sequência em relação à definição da data são os regulamentos. Por que os regulamentos precisam ser revisados? Porque muitos dos critérios precisam ser reanalisados. O futebol, por exemplo, que tem a idade mínima para tantos anos, um ano a mais, aqueles atletas da seleção brasileira que inclusive já estavam pré-convocados, estavam na lista larga, saem da lista larga. A ginástica, o nado artístico, determinados tipos de movimentos, coisas que já estavam pré-definidas que vão precisar ser revistas. Ou seja, depois da definição da data, a grande, vamos dizer assim, a grande preocupação vai ser o Comitê Olímpico Internacional junto com as federações internacionais redefinir cada um dos regulamentos. A natação, por exemplo, afeta a natação porque o prazo para a obtenção dos ídices era um, agora vai passar a ser outro e assim por diante. A quarta item que precisa ser analisada e eu gostaria de passar para vocês é especialmente relacionada à questão do doping. O nosso presidente, o novo presidente, é um polonês, o novo presidente da UADA, o Batka, ele deu uma entrevista em teleconferência também na sexta-feira e o Batka deu uma declaração seguinte, que todos os atletas que estejam, que cumpram suas punições de doping antes da realização dos Jogos 2021, eles poderão participar, mesmo que se eles não estivessem livres para competir em 2020, na data prevista, a partir de 24 de julho de 2020. A decisão do VATKA faz sentido e as pessoas podem até achar que não é correto, não é moral, mas a questão é legal e a questão precisa ser muito analisada porque não existe no esporte olímpico a punição por competição, por exemplo, na NFL os jogadores testam positivo e perdem um determinado número de jogos, no esporte olímpico a punição não é por campeonatos, por competições e sim por anos, meses, o que nós temos aqui nada mais é do que o cumprimento do regulamento, então de acordo com o VATKA, o presidente da UADA, todos os atletas que estão que estariam que cumprirem o seu período de punição até os jogos 2021 e mesmo que estivessem impossibilitados de participar da Olimpíada de 2020, estarão autorizados a participar. Essa é a posição da UADA, porém, e aqui é importante que se diga, o COE pode mudar isso, o COE tem uma competição e ele pode fazer com ela, ele não vai descumprir o código da UADA se ele determinar no regulamento que se os atletas não estivessem liberados para competir em 2020, estariam impossibilitados de participar em 2021, o COE tem essa autoridade, eu estou dizendo isso mesmo acreditando que o COE não vai fazer isso, mas eu só preciso informar de que o COE tem a autoridade de mudar o regulamento, afinal, a competição é dele e ele tem essa autoridade. Da mesma forma que essa semana nós tivemos uma reunião do Comitê Olímpico Japonês com todas as federações internacionais, neste final de semana o COE se reúne em teleconferência com os 206 Comitês Olímpicos Nacionais, na discussão exatamente tentando conciliar o calendário, ainda não existe a definição, mas como eu já falei logo no início deste vídeo, deve acontecer num prazo máximo de quatro semanas, eu acredito que sai muito antes disso, acho que as discussões já estão bastante adiantadas. Aconteceu também nesses últimos dias, foi na sexta-feira inclusive, a governadora de Tóquio ela disse que com a mudança da Olimpíada, da data da Olimpíada, ela espera que agora a nova data comporte para que todas as provas sejam realizadas em Tóquio. O que ela fala especificamente? Ela fala especificamente da maratona e da marcha atlética, as duas já haviam sido decididas que seriam disputadas na cidade de Sapporo que fica a 800 km de distância de Tóquio. A preocupação do Comitê Olímpico Internacional foi de que as altas temperaturas no verão em Tóquio seriam praticamente impossíveis inclusive de risco colocando os atletas em risco para a disputa dessas provas. Por isso, a mudança para a cidade de Sapporo onde as temperaturas podem cair até 10 graus a menos do que se encontra na cidade de Tóquio para o verão. Agora, com a possibilidade da mudança da data, a governadora de Tóquio pede COI encontre uma data para que a gente possa levar essas duas provas também para Tóquio. Não está confirmado. Se fosse atendido essa solicitação da governadora de Tóquio, aumentariam as possibilidades de se trazer a Olimpíada para a primavera de abril a junho. Até mesmo o presidente do comitê organizador Tóquio 2020, ele, na própria declaração, isso foi no sábado, já disse que não há a possibilidade de se trazer para a primavera. E ele fala que não há essa possibilidade principalmente pelas questões da mídia e, segundo, pela logística do Japão. A Olimpíada de 2020 para 2021 foi boa para muita gente, mas foi ruim para muita gente também. Tem todos os lados. Você sempre vai encontrar atletas que são a favor e atletas que são contra. Eu acredito que, acima de tudo, não foi algo positivo e sim foi algo necessário. Essa foi a Best Camp e a gente se vê. Até lá.